Eita, meu Pai do Céu! Isso aqui é uma vida sufocada, rapaz! E o patel de água atrasado, meu Jesus! Meu Deus! Com medo é de cortar a água minha! Fazer o quê? Eita, Jesus! Olha quem vem ali, meu Jesus Cristo! Mas você... Diga, cidadão! Casa número 111. Quase que eu não vejo essa casa! A casinha está aqui, macho! Agora pode ir, pode ir! Sua água está atrasada, viu? Vai fazer o quê? Cortado, é amigo! A casa não é minha só! De quem é? Minha e do meu amigo! Deixa ele vir ali, olha ali! Amigo seu? Deixa ele vir ali! Eita, meu Deus do Céu! Ei! Diga, meu Deus do Céu! Diga, meu Deus do Céu! Mas, rapaz, tu é infeliz, né? Eita! Diga, meu Deus do Céu! Mas, rapaz, Deus é o Satanás mesmo! Eu vou... Eu vou cortar essa... Ei! Diga, meu Deus do Céu! Eu não vou cortar essa... Mas, rapaz... Puxa! Diga, meu Deus do Céu! E tu... Dentro da casa, hein? Tem que cortar! Vai cortar dentro da casa! Diga, meu Deus do Céu! Meu Deus do Céu! Meu Pai do Céu! Ei! 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 Meu Deus do Céu! Meu Deus do Céu! Pai, Chico, tira ele da casa! Tira ele da casa! Mas, rapaz, não! Ei! Eu não vou cortar sua água, não! Mas, rapaz, pô! Ai, meu Deus do Céu! Santo que tem poder! Oh, meu Deus do Céu! Oi! Vai! Vai, Chico! Vai lá, Chico! Vai! Eu não vou cortar sua água, não, seu peste! Infeliz, rapaz! Oxi! Oxi! Meu Deus do Céu! Me tira daqui, meu filho! Oh, meu filho! Bora, Chico! Bora, Chico! Tira o homem, Chico! Tira o homem! Vai, rapaz, bicho! Bora, bicho! Ei! Para, para! Chega, chega, Chico! Chico! Bora, para! Vai para lavar, Chico! Ei! Me dá pé, Chico! Meu Deus do Céu, homem! Meu Deus do Céu, homem! Meu Deus do Céu, homem! Eu tenho que ter poder! Vá para lavar, meu filho! Vá! Vá, meu filho, para lavar! Não vou cortar sua água, não! Vá! Vá para lavar! Vá para lavar! E agora que eu saí daqui? Agora, meu Pai do Céu! Hã? Ei! Seu pé! Meu Deus do Céu! Meu Deus do Céu! Ei! Vai, rapaz! Deu um safado, né? A minha vida? A minha vida? Vá, rapaz... Ali! Ele tá me dando praia! O meu pai criador! Oi, Céu! Isso aí! Vá! Fá para lavar! Fá para lavar! Agora que eu dei um safado, né? Para que o seu safado! Eita Peixe! Meu Deus do Céu! Fá para lavar! Fá para lavar! Fá para lavar! Ei! Seu pé! Vai! Rapaz! Meu Deus do Céu! Então você vai agonhar, filha da puta! Meu Deus do céu, rapaz! Vai para lá, rapaz! Vai para lá, rapaz! Vai para lá, rapaz! Seu filho aí, rapaz! Meu Deus do céu! Cadê ele? Cadê ele? Eita peixe! Vem me ajudar, Satanás! Feliz! Olha o teu safado! Vem! Abra, vá, vá! Abra, vá, vá! Abra, vá! Eita peixe! Está pegando carreira, é? Bebida? Tu não vai me ajudar, não! Bebida! Bora, filho! Bora, filho! Expulso homem, expulso homem! É infernano! Basta, basta, basta! Basta, basta! Rapaz, filho! Vamos usar o saco... Bora, Chico! Chega! Não, não vem não, Chico! Olha, eu vou esquecer o nome da Compesa, viu? Eu vou esquecer o nome da Compesa, não é de não! Não é doido não, rapaz! Chega, Chico! Que é o Sevega ou é mesmo, não é bebida? Que é o Sevega ou é mesmo, não é? Não, monstro! Pode vir, cara! Mas você Sevega, mãe, porra! Hã? Pode, filho! Ele fica, eu não vou passar água dele, não! Por isso que ele está quietinho, porra! Hã? E agora que eu saí, filho da peste? Está me enchendo só de mim! Eita, chapada escassa! Faz isso não, seu peixe! Eita, filho da peste! 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 Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Não é bebida! Né? Rapaz, Chico! Para, Chico! Para, Chico! Cadê ele? Peste! Para, Chico! Vem, vem! Vem, vem! Para, para, para! Para, Chico! Ai, meu Deus do céu! Eu vou morrer! Para porque você é um safado, né, bebida? Vai poder, porra! Oxe! Eita, bicho! Para, para! Para, Moreno! Viu? Que safado, rapaz! Filhos! Para, rapaz! Meu Deus do céu! Vá pegar ele! Vá! Vá pegar ele! Vá pegar ele! Vá pegar ele, seu peixe! Ai, meu Deus do céu! 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 Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Ai! Ai, meu Deus do céu! 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 Tá calmo hoje, tá calmo Tá calmo, vá Vá O que que é vá? Leva de você, rapaz Vá pra lá, vá Vá pra lá Vá pra lá, vá 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 Vai pra cá, Jiro Tá só me dando sair daqui Agora o bicho é safado Deixou no apuro, rapaz Vem pegar ele, Pipita Satanás, já tá me vindo Calma, calma, calma Vou pegar, vem pegar o carneiro Vou pegar essa peste Viu? Segura ele Pegou, pegou Vem Meu Deus do céu Ai, filhinho Ai, filhinho da peste Vai me pagar, Pipita Tu vai me pagar, filho da peste Vou dar a água Abravar Abravar Ai, filhinho da peste Vai me pagar, Pipita Filhinho, rapaz Quer ver, meu amor Que não vou, porra Viu? Pega ele, Pipita Ei, Pipita Ei, Pipita Calma, Chico Calma, Chico Ajuntou tudo Mata-me tudo Calma, Chico Calma, Chico Estão brincadeira, porra Tu não vai lá 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 Para, Pipita Para, Pipita Para, Pipita Para, Pipita Para, Pipita Opa, Pipita Não, safado Não, safado Corre, Pipita Corre para a árvore Ele não pega não na árvore Corre para a árvore, Pipita Vai para lá Vai, Pipita Vai, Pipita Cansei, pô Aquele é da bobo, hein Aquele é da pé, viu Viu? Viu, Pipita Viu, Pipita Ai, Pipita Ai, Pipita Ai, Pipita Eu não aguento mais não Para, Pipita Meu Deus do céu Ei, Pernal, pegou Ai, meu Deus do céu Cansei, porra Pega ela, porra Bora, Chico Chega Pega ele, porra Segura Sai do cansei Parei, pô Vai cortar a água de novo Não corta mais não Viu? Para aí, Chico Para aí, Chico Que nervo Que nervo Viu? A compesa vai liquidar Esse ano não corta mais sua água não, tá bom? Esse ano não corta mais, não é sério Corta não, Chico Viu? Lá, Vince Fira Eita Chico Para Chico Chico Chego Vai rapaz Abravar 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 Isso Brincar Por que você sair daqui? Por que você sair daqui? Por que você sair daqui? Vai me para, Pipe Vai me para, cara, viu? Ainda dá uma peste, homi Viu? Eberon Eberon Pegou de novo Ai Felipe Vira peste Desgraçaram Isso é emprego do clube com pedra Isso é emprego com pedra